Bom, eu sou o Alan Benatti, sou ator, improvisador, palhaço, mascareiro, investigador de máscaras e esse é o meu ofício, ser professor também, sou professor. Vamos começar com investigador de máscaras? Investigador de máscaras. O que que faria isso? Bom, eu na verdade sim, investigador, palhaço ele é uma máscara, ele é a menor máscara do mundo, é só um nariz, mas ele é uma máscara, você coloca ele na cara e a partir daí você está em um outro estado de permanência do agora e nisso faz com que você interaja com as coisas a partir dessa máscara que é a do palhaço, como toda máscara, tudo que acontece você interage a partir da máscara, quando você veste uma máscara. Então o filme e o máscara está corretíssimo? O filme e o máscara, nesse sentido, sim, está corretíssimo. Tem muita gente que tem um pouco de preconceito com relação a isso porque, enfim, acaba virando uma coisa um pouco pejorativa a máscara, tem toda essa relação de ser uma máscara que cola e não desgruda, mas ao mesmo tempo muitos investigadores da máscara dizem que quando uma máscara cola no seu rosto é que ela pertence a você. Então, nesse sentido, conceitualmente, o filme e o máscara também condiz um pouco com essa relação da utilização da máscara e do significado símbolo dessa utilização da máscara. Eu estou vendo duas máscaras aqui, aliás, três, né? É, tem algumas, na verdade, tem várias. Essa daqui é porque eu tenho trabalhado atualmente com o Centro de Pesquisa das Máscaras, com o Fernando, que ele me ensinou essa técnica, né? Então ela é a das que eu fiz nos últimos tempos e que eu tenho mais afinidade técnica com ela hoje em dia, né? Então a minha confecção de máscaras está partindo para esse tipo de máscara, porque apesar de ser uma máscara... Qual o material? Papel? É, ela tem uma técnica bem desenvolvida, né? É uma técnica de carta pesta com pátina. Então ela é uma máscara patinada. E ela tem alguma ideologia? Ela é uma máscara da Comédia de Larte, ela é um pantaleão, né? Então o pantaleão é uma figura de um patrão da Comédia de Larte. Então essa máscara é um patrão da Comédia de Larte. E aí, como o Fernando permaneceu muito tempo na Itália e investigou com o Sartori... O que Fernando? Fernando Martins. Tá. Fernando Martins, do Centro de Pesquisa das Máscaras. Então ele tem toda essa técnica que vem da família do Sartori, né? Do Sartori pai, Sartori filho. E agora que eles morreram, vai saber quem é que vai passar essa técnica. Mas ele é um bom conhecedor desse caminho aqui. E essa máscara rosa aqui? Ah, essa máscara rosa eu ganhei. Ela é uma máscara... Essa é uma máscara africana. Essa é uma máscara africana, eu ganhei ela. Ela, na verdade, ela é bem forte, né? E tem toda essa relação simbólica do bicho com o homem. Ela é uma máscara bem ritualística, essa máscara. Ela é muito mais... Na verdade, ela é uma máscara muito mais pra enfeite mesmo, como você pode ver. Porque ela não tem nem furo de nariz, nem boca. Ela não tem um tamanho ideal pra você vestir. Não tem furo de olho. Atrás não tem nenhum. Então ela é uma máscara um pouco mais... É... De enfeite mesmo. Ela é pra pendurar e você vê. Mas ela tem uma relação... Ela tem uma relação... A atmosfologia africana com as religiões, de repente? Sim. Talvez até com... Com as beberagens de ayahuasca. Algumas coisas desses tipos, assim. Não sei nem se existe isso lá na... Mas me lembra muito essa relação da beberagem da ayahuasca, né? A natureza em contato com o homem, essas coisas. E essa é uma máscara japonesa que eu tô lendo aí. E também é uma máscara de enfeite. Ela é bonita também. Muito bonita. Essa daqui é linda. Essa daqui ela é japonesa. Ela parece africana também. Mas ela é uma máscara japonesa, essa daqui. Ela veio diretamente do Japão. Onde... Onde... É... Podemos encontrar esse tipo de máscara? Esses daqui? É... Você sabe. Japão. Não, tipo... Mas aqui no Brasil vende também? Aqui tem... Eu tenho uma máscara que é da... Das comunidades ribeirinhas. Essas... Essa sim é pra vestir. E é bem ritualística. Deixa eu ver se eu acho aqui essa máscara. Essa eu venho do meu irmão. Porque meu irmão... Ele já foi fiscal do Ibama. E ele já trabalhou em Tefé, na Amazônia. E aí ele comprou, sabendo que eu investigo máscara, que eu gosto de máscara. E comprou e me deu essa máscara. Se você precisar que tá falando de máscara, nós vamos separar uma outra aqui também. Essa é de madeira. Então, aí são os materiais das máscaras. Também definem muito... Muito a estrutura dela, a relação e jogo dela, né? Então, a máscara de papel. Aquela é de carta-pesta. Então, essa é uma máscara brasileira, né? Eu dei uma adaptada. Ela vem de um outro jeito. Eu dei uma adaptada pra poder utilizar ela melhor. Mas ela é uma máscara brasileira, essa daqui. E é bonita também. É linda. É forte. Super. É uma onça pintada, né? Uma javati rica. É uma onça pintada, né? É uma onça pintada, né? É uma onça pintada, né? Obrigado.